A Alemanha é a marca da população e a terra da Copa do Mundo. Pisa-lhe a maneira, ele é grupo! O que acontece no mundo, você lê em qualquer lugar. O que acontece no seu mundo, você lê aqui. Jornal à Notícia, o Jornal de Joinville. O que acontece no seu mundo, você lê aqui.